porque senão você perde a chance e ela não volta mais legal, legal vamos falar de operação? tem muita operação em vez de eu puxar a operação eu quero que você fale em 2013 teve uma situação comigo que a gente estava acompanhando um carregamento de droga 2013 e aí ficamos lá acompanhando passamos uma semana e a gente achava que não ia ter mais movimento nenhum e retornamos pra casa quando nós chegamos na delegacia já pra ir pra casa numa quinta-feira o delegado acionou a gente como estava lá a equipe tinha que jogar bola ficou uns 5 lá eu, Paixão o Rogério o Brito e o Guilherme e aí estavam lá já sai tá saindo tá movimentando aí se juntou todo mundo se equipamos fomos pro pro Ceapa pegamos a lancha e saímos procura lá da droga lá procura daqui como a gente acompanhou muito tempo os caras a movimentação do carro então eu sabia onde é que os caras estavam mais ou menos poderiam estar você já tinha feito outras vigilâncias na mesma operação já passamos mais de uma semana fazendo vigilância neles entendeu e aí conseguimos localizá-lo foi quando o Jair Jair Santiago que é meu chefe do INIOR que esteve aqui que já esteve aqui o Jairzão e aí fomos pra lá e ele ó tá antes da ponte aí nós chegamos lá pra dá pra fazer a abordagem pra isso de barco de barco que eu sou piloto de lancha né formado aí tava com com o OVN na hora que chegamos lá pra fazer a abordagem que eu atraquei a lancha deixei ela lá no vante só engatado se houvesse algum problema pra gente sair fora né a gente achava que não ia ter né porque já tava tudo redondinho aí quando gritou o Polícia Federal lá irmão o Paulo cantou lá foi tiro que nem desgrama pra onde pensar tinha tiro e aí na hora da troca de tiro os meninos começaram a saturar de fuzil lá e aí eu tomei um tiro no rosto e passei a mão o olho ainda tava lá e disse ah então ainda tô de boa atira lá e os meninos continuaram lá e o Brito pegou um tiro pegou no braço dele se alojou na perto da coluna quando ele caiu a gente gritando atira o que o Brito foi atingido eu vamos sair daqui falei pro Rogério você com tiro no rosto com tiro no rosto não tinha que fazer eu ia ficar lá gritando pra qual calibre é um ponto 40 aí consegui dar uma resinha na lancha joguei pra baixo de uma balsa Cabeludo tava dando apoio na frente Cabeludo joga a pro pra beira do rio aí ele jogou na direção do rio né aí eu consegui sair com a lancha mas o tiro não parou não o tiro continuou comendo lá eu fiz sair do meio do tiroteio peguei em direção ao tropical hotel só via só um voltinho que eu não enxergava mais nada tava sangrando eu disse Cabeludo só dá a proa bem aqui naquela luzinha ali só via a luzinha mesmo né tome couro pra lá aí pedi pro pra ele já entrar em contato com o Jair e os meninos que estavam lá que tinham dois policiais feridos essas coisas você e o Brito eu e o Brito e aí acionou os meninos e os meninos foram com a ambulância lá pro tropical hotel aí eu ainda pilotei uma meia hora ainda os meninos porra atraquei lá e consegui tirar todo mundo de lá o carro tirou comendo e aí galera tá bom tá bom tá bom pra vocês mas eu sei que essa história não acabou aí não dá não aí chegamos lá todo mundo saiu lá e aí na hora de sair todo mundo entrou numa ambulância e a outra ficou atolada lá e eu tive que empurrar pra poder sair eu entrei nela e fui que foi pro hospital o doente saiu da ambulância pra empurrar a ambulância pra chegar no hospital continuou acima da grama o pneu tava escorregando aí tínhamos que tirar ela mas conseguimos sair o que você tava sentindo tava sentindo dor rapaz tava sentindo nada não nada tava tranquilo tava só sangrando tudo dormente né o olho deu uma inchadinha aqui um pouquinho aí fui embora pra lá é interessante pô já toquei ideia com vários colegas aqui né e já vários relatos de 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 tiro né e são bem diferentes né é eu lembro que até o Nunes lá no BOP ele falou que tomou um tiro no braço e falou assim porra doeu tava doendo pra caralho e agora você tomou um no rojo e não tava sentindo nada é exatamente a Denali tava lá em cima inclusive falar em tiro no braço né eu quando era mais novo 99 por aí o cara tava roubando lá perto da casa da minha mãe e aí eu fui correr atrás dele ah tem ladrão eu corri atrás do ladrão ele correndo eu atrás dele entrou no mato lá né eu entrei no mato atrás dele sozinho lá com outro moleque atrás de mim e aí quando eu entrei no mato tudo escuro aí vinha dois moleques lá né rapaz é o instinto ele foi ei vagabundo é tu quando eu fui pra cima dele ele puxou um 38 eu bati o 38 ele entrou aqui eu tirei aqui ele foi pra um lado e eu fui pro outro caramba aí pronto aí esse doeu doeu na hora não que eu ainda corri um pouquinho né até chegar na casa da minha mãe mas quando eu cheguei lá que o corpo esfriou aí o braço deu uma doida aham deu uma doidinha mas eu vejo e tem mais tiro não não tem mais não tá então mas não foi só no rosto no braço mas estamos tranquilos